Ah, Brasil, meu querido Brasil, Brasil varonil, de tantas belezas, praias paradisíacas e favelas, exatamente, favela, ô... Favela, ô, favela que me viu nascer, eu abro meu peito e conto amor por você... Galera, seguinte, mano, hoje eu vou tá trazendo um compiladão aí, jogos que possuem mapas na favela, morrão, favelão, parrocinha e tal, exatamente, eu fiz aqui umas pesquisas e tal, também os jogos que eu já conhecia e tô trazendo um compiladão aí pra vocês, eu espero que vocês gostem, eu tô ligado que vocês têm essa curiosidade aí, porque nosso país é muito querido e quando você sabe que um desenvolvedor dá uma atenção pro nosso país, mano, você já fica, fala, caramba, eu tenho orgulho do meu país, o bagulho é muito louco, porque nada melhor do que jogar, entendeu? Num mapa inspirado nos nossos queridos morros. Favelas. Uns chamam de comunidade, né? Comunidade é favela mesmo no negócio. Então, sem delongas, vamos para a lista. Abrindo a lista com Gangsta Hill, cidade dos santos. Pra quem não conhece, a série Gangsta é desenvolvida pela Gameloft. É um game de mundo aberto, no melhor estilo GTA. A ambientação do game é toda no Rio de Janeiro, com direito ao Cristo Redentor de forma de caricatura, bermuda, descoladão. Sem falar do diálogo, que é inglês, entretanto, algumas partes das gírias daquele português americanizado de tirar risos, mano. Confira um trecho aí. Jesus fucking puta do caralho, balls on my chin! I knew it! Próximo da lista também é um jogo mobile, da mesma Gameloft, mas dessa vez o assunto é corrida. Asphalt Nitro é um spin-off do Asphalt 8, que é consagrado o melhor jogo de corrida para celular. O Asphalt Nitro também conta com um mapa no RJ, entretanto, de forma mais superficial. Apenas para não deixar batido nosso querido e amado Brasil. Até a Rockstar não deixou passar nosso querido país. Com Max Payne 3, que foi lançado em 2012, o game se passa na favela, porém dessa vez é a favela de São Paulo. O game foi lançado com direito até a trilha sonora feita pelo rapper Emicida, com a música 9 Currículos, que você pode conferir completa aí na descrição do vídeo. Quem nunca gastou todo o seu tempo e dinheiro em lan house jogando o CS 1.6, não sabe o que é jogar o pai do FPS. O CS 1.6 conta com o mod da favela do Rio de Janeiro, que basicamente foi o primeiro jogo a trazer a favela do RJ para um game de tiro em primeira pessoa. Sem contar o funk proibidão, tal, que rola de fundo, e o X9 tô descendo a ladeira, papapapapapa, e um bezerra da Silva no barzinho. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. Com certeza essa foi a era gold de quem viveu nos anos 90. Depois desse pontapé inicial do CS 1.6, parece que as produtoras gostaram da ideia e resolveram se inspirar fazendo o mesmo. Os próximos da lista também trouxeram favelas após algumas atualizações. O CS 1.6 também conta com o mapa favelão, pra você trocar tiros. Outro jogo com a mesma característica que o CS 1.6 é o Point Blank. Também trouxe após algumas atualizações um mapa favela. Entretanto, não podemos dizer que é uma favela, favela. Mas o que vale é a intenção, né não? E por último, fechando a lista de forma magistral, Raybon 6 Seagy trouxe também, além de um mapa na favela, em sua atualização de agosto de 2016, também personagens do BOP, a tropa de elite do Rio de Janeiro, mano. Com falas em português, você se sentirá tipo numa trocação de tiro dentro dos maiores morros do mundo. É muito louco! Bom, galera, essa foi a lista que julguei mais prudente trazer para vocês, mesclando jogos de console, mobile, PC. Claro que com certeza deve haver outros jogos. E para fazer um parte 2 desse vídeo, eu preciso da ajuda de vocês. Deixa aí nos comentários qual jogo você conhece, que também é baseado no Brasil, de preferência Favelão Monster. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça do like pra fortalecer. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os próximos vídeos. Tamo junto sempre! Valeu, falou, eu fui! Eu!